Casas de Família Minha casa Mãe! O que foi? Oh, mãe, que ótima! Eu fico usando pelos creme tudo! Eu pensei que ia vir aqui nos três nesta semana! Vai virar das terras do tamboruma! Olha a cara que você vai ficar usando aqui, ó! Tá vazio! Oh, Joyce, você não sou o pão de creme da sua irmã? Eu não! Viu, filha? A sua irmã falou que não... Usou sim, mas eu enri! Não comprei o negócio de parcelar desde o mesmo cartão pra você ficar acabando com as minhas coisas! Ah, mãe, eu tô vazio! Nossa, você não escuta o drama, tá, menina? Eu tenho um novinho, eu te dou! Pode dar, vai dar mesmo! Um rodo novinho, não quer nem saber! Deixa eu pegar esse creme lá, com uma gaveta do drama, por causa de um creme, meu Deus! Ela não vai nem perceber! Ah, deixa eu pegar uma coisa, vai! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, já tô aqui pra falar de duas máscaras, e esse vídeo não é Guerra das Máscaras, mesmo porque elas são extremamente... extremamente! A única coisa que não é parecida é o preço, né? Porque essa aqui é o trem caro! Mas é disso que a gente vai falar hoje! Se você tem a mão do seu dinheirinho, você vai economizar e muito! Bom, vou começar falando dessa Pantene, a Cream in a Miracle. Eu já uso ela há bastante tempo, ela vem em três ampolinhas, né? Eu acho um tratamento super intenso, super eficiente, sempre gostei muito dela! Mas todo mundo começou a falar dessa alça aqui, né? Ostentada em todos os vlogs! E eu fiquei louca pra experimentar, né? Mas ao contrário do que muita gente pensa, a alça não é da Austrália, gente! Nem vende esse negócio aqui! Então de uma marca americana eu falei, não vende aqui na Austrália, tá? Apesar de ter o canguruzinho, né? E o alça, vou explicar o porquê pra vocês daqui a pouco! Mas enfim! Fiquei louca pra testar, então quando eu fui ao Brasil eu comprei essa máscara aqui, paguei R$89,00! E aí eu usei, eu gostei, mas eu até comentei com a minha mãe, falei, ah, eu prefiro a silicone mix de bambu, que é a minha máscara de hidratação preferida! Quando eu li uma reportagem que a máscara da Alce era a mesma máscara da Pantene, eu falei, ok? E aí você já me conhece, né? Fui pesquisar! Fui pesquisar! E descobri que a Alce é de uma marca americana, acho que o nome é Procter & Gambler, alguma coisinha, vou colocar aqui embaixo pra vocês, que é proprietária de várias outras marcas e a Pantene faz parte dela! Aí, meu filho, eu fui lá atrás, né? Fui no supermercado quase que na mesma hora pra comprar essa aqui da Pantene, pra olhar os ingredientes e ver se batia. E eu encontrei só oito ingredientes idênticos em uma e tem na outra. A Alce, ela tem dois ou três ingredientes a mais que eu vou falar aqui pra vocês agora. Aqui atrás tem todos os ingredientes assim como da Pantene, então o que muda realmente é a fragrância, a fragrância aqui é Fragrance Perfume, alguma coisa assim e essa aqui é Fragrance Benzil. Mas a fragrância não altera a deficiência do produto. Então, foi a fragrância que eu encontrei diferente e aqui atrás fala assim, ó... O que traduzir não fica. Com um toque natural de aloe da Austrália e óleo de jojoba. Só que eu não entendi nada, né? Porque esse produto nem fabricado na Austrália é. Mas enfim, essas são as únicas diferenças. E eu vou ser bem sincera, gente. Usando essa máscara da Alce e essa da Pantene eu não vi diferença nenhuma. As duas são boas, não são assim ah, o que todo mundo fala aí no mercado né, que é a Alce e isso, que é essa aqui. São ótimas, não são nada de outro mundo e são extremamente similares na sua formulação. Ou seja, você que tá aí gastando quase 100 reais no potinho de Alce aqui, ó. Isso aqui não custa nem, sei lá, eu paguei 5 dólares em 3. Nos Estados Unidos, gente, isso aqui custa o quê? 5 dólares, 10 dólares no máximo. Mas, gente, brasileiro, me desculpa, às vezes é muito mercenário. Então tem gente pagando uma facada nisso aqui sem necessidade alguma, porque essa da Pantene vai fazer o mesmo serviço. Pode ter gente que vai ver se você ficar aqui, mas é só fazer o teste na sua casa. Usar, depois usar e tira seus próprios corpos 8, né? Eu tô aqui pra informar você que isso aqui é uma coisa. Mas o produto tá aí acessível pra qualquer um. Se você quiser, você pode ler a lula dos dois aqui atrás. Mas é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido porque muita gente pede pra eu falar desse Alce aqui, Miracle, não sei o quê. É boa, mas não é tudo isso, não. E eu espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal, vocês sabem, eu sempre vou, busque informações, pesquiso muito antes de vir aqui falar pra vocês, pra eu falar uma merda. Mas é isso, espero que eu tenha te ajudado, né? Economizar do seu dinheirinho, porque, afinal de contas, o dinheiro é no caso do céu. Tá pagando sem ar numa máscara, enquanto você pode pagar 10. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E se você acha que esse vídeo vale um gostei, o que é que gostei pra mim? Compartilha com as amigas que eu tô gastando dinheiro à toa aí. Minhas redes sociais estão sempre aqui pra vocês. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra ficar ligado no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!